Eu quero que você imagine essa cena, você sabe fazer algo, algo que te ensinaram e algo que você sabe que é bom E assim que você termina de fazer, o seu mentor, a pessoa que te ensinou a fazer o que você faz, chega pra você e fala que aquilo ali tá uma porcaria Só que ele não te fala com essas palavras, ele te mostra com argumentos, ele te prova por A mais B que aquilo ali não tá bom Que todo mundo vai reparar o quanto aquilo ali não tá bom e que você precisa refazer direito até que aquilo fique direito Considere isso como um emprego, imagina que você precisa disso E aí você refaz, você para, pensa e não, ok, eu sei fazer, eu vou refazer, você refaz E aí, novamente, seu mentor chega com os mesmos argumentos, ele te mostra, ele te prova que aquilo ali realmente não tá legal E você vai lá e refaz, e refaz novamente e começa a refazer sem sequer mostrar os resultados porque agora você não sente mais que tá pronto Você refaz, e você refaz tantas vezes, cara, que agora os seus parâmetros já não são parâmetros mais E uma pergunta começa a se tornar muito forte a cada refação, se é que refação é uma palavra, se é que eu posso usar aqui Mas a cada refação fica muito forte uma pergunta Peraí, será que eu consigo fazer isso ainda? Será que eu sei fazer isso ainda? E você desiste, você desiste de fazer por saber que você não vai chegar nem próximo daquele resultado bom que um dia você já chegou Você não é mais o mesmo, você não é e você sabe que um dia você já teve forças pra ser muito mais, mas do nada Você não é mais e do nada você tem que lutar o tempo todo contra uma certeza que tenta se instalar É a certeza que você não será novamente, que você nunca mais será Pesado, né? Estranho pra caramba, mas calma, porque se isso fosse como um emprego, como eu falei ali atrás A pessoa poderia sair, poderia trocar de emprego, existem mil e uma formas de resolver esse problema Só que é esse o problema, né? Deixa calma agora que eu vou dificultar um pouco mais pra você e você vai conseguir me entender Agora tenta imaginar o seguinte cenário, cara Tenta se fazer essa pergunta E quando o seu mentor é você mesmo? E quando tudo o que foi dito? Imagina que tudo o que foi dito foi de você pra você mesmo? Imagina uma situação onde você refaz e você refaz e você refaz tantas vezes, cara Ao ponto de você não só se perder, você perder sequer a capacidade de julgar se você consegue fazer aquela coisa Determinada coisa que eu estava tentando fazer ou não Imagina mesmo essa outra voz, sabe? Imagina que você não conseguisse desligar essa voz ou o poder de influência que ela tem sobre as suas decisões Imagina, cara, só imagina se essa voz conseguisse, te convencesse a desistir de tudo De tudo, tudo Então, rapaziada, esse é o motivo desse vídeo Esse é o meu problema Eu descobri recentemente De fato, recentemente E é assim que eu estou tratando Eu percebi que já tinha dado ruim, cara Depois já tinha dado ruim há um tempo já E dessa vez parece que foi a pior vez de todas Porque dessa vez Eu perdi 100% a habilidade, a capacidade de julgar o que eu quero Quem eu sou O que eu já fiz O que eu faço O que eu preciso fazer Literalmente é como se tudo tivesse perdido sentido E do nada, cara Do nada Foi como se as coisas mais simples do dia a dia As coisas mais básicas As mais básicas do dia, mano Parassem de funcionar Como se simplesmente não conseguissem funcionar mais Eu não conseguisse fazer funcionar mais E esse foi o motivo pra eu conseguir aparecer Literalmente não conseguir aparecer aqui, rapaziada Porque eu buguei Eu simplesmente buguei Eu buguei psicologicamente E fisicamente também Mas deixa eu explicar essa parte do fisicamente aí, calma Do nada Do nada eu comecei a questionar tudo de bom Que eu considerava de bom Que eu já fiz E do nada eu comecei a acreditar Que eu simplesmente não sou capaz de fazer mais nada E aí Aqui é um problema, velho Aqui é muito forte Porque quando o cara parece que Ele começa de fato a acreditar naquilo Aquilo de fato se torna realidade Os comentários positivos da galera Começaram a me fazer parece que muito mais mal Do que os É bem estranho falar isso Mas parece que os comentários positivos da galera Começaram a me fazer muito mais mal Do que os comentários negativos Porque Eu tava tão ferrado aqui, mano Mas tão ferrado mesmo Que a cada comentário negativo que chegava Eu sentia instantaneamente Uma identificação absurda E vinha automaticamente Com uma sensação de tristeza Muito forte Muito pesada Literalmente incontrolável Até os comentários mais absurdos Até os comentários mais absurdos Os comentários que eu sei que são comentários absurdos Que eu sei que eu não tenho que gerar nenhum tipo de identificação Que eu sei que eu não tenho que fazer nada Além de deixar Passar o olho só Não falar de entrar no obito e sair pelo outro Mas passar o olho só Os comentários tipo E não se assuste quando eu tô falando isso Tem muita gente que manda mensagem positiva Mas tem muita gente que manda mensagem negativa Por exemplo Um comentário bem absurdo Eu não gosto de você Você tem que morrer Mano É absurdo Eu sei que é absurdo O meu racional me diz que eu sequer tenho que levar em consideração a isso E é aí que tá o problema, entendeu? Se eu não Se eu sei que é irracional Se eu sei que não tem que acontecer Se eu sei que não tem que trazer nenhum sentimento Nenhuma identificação, nada Por que eu tô considerando isso que a pessoa tá falando? Por que eu tô considerando que eu realmente sou um merda? Que eu realmente sou um bosta? Que eu realmente tenho que morrer? Que eu realmente tenho que acabar com a minha vida? Por que isso sequer tá se tornando algo questionável? Por que isso tá entrando em cogitação? Sequer entrou em cogitação? E talvez seja esse o ponto do vídeo Que eu consiga ser mais claro com vocês Você sabendo o absurdo Você sabendo dos absurdos Mesmo assim Você não conseguir desligar O quanto esse absurdo pode acontecer E o quanto a influência desse absurdo Começa a se tornar Começa a se acostumar E aí os comentários bons Os comentários positivos Falando a pessoa boa E são muitos também São muitos mesmo A maior parte, com certeza Mas aí os comentários bons Os positivos Que teoricamente sempre vão me colocar pra cima Eu comecei a sentir uma raiva Muito forte Muito E uma culpa muito grande Uma culpa e uma raiva A cada comentário positivo A cada comentário positivo que vinha Eu não sei por que Eu comecei a me sentir culpado E com muita raiva Uma raiva descontrolada Até que o ponto Disso tudo Parece que a mistura disso e tudo E aí vai pro ponto que eu falei pra vocês Vai pra parte física Isso tudo começou a me afetar Isso tudo começou a me afetar fisicamente Porque teve um dia Eu desci as escadas Pra fazer uma refeição Era fim de tarde Mano Eu tinha acabado de chegar na cozinha Eu tinha acabado de pegar o prato Eu tava colocando ali Pra começar a montar o prato Do nada Do nada Eu senti um soco muito forte Muito forte no estômago Como se alguém tivesse dado um soco Com toda a força Mano Só que assim Sem impacto Porque eu tava parado na cozinha E essa dor Essa sensação muito estranha Que eu tinha levado um soco Começou a escalar A se tornar em desespero Eu olhei pras minhas mãos Minhas mãos tremiam Eu não sei porque Eu suava Eu suava frio Senti uma sensação tremula Muito forte E aí cara Tipo Na minha cozinha A altura do armário É literalmente diferente Com a altura dos olhos Assim É espelho Então eu consigo me ver No momento que eu tomei esse soco Que eu senti meio que tremido Preparando uma refeição Que eu levanto E olho no espelho Mano Meu olho tá cheio de lágrima Vermelho pra caramba E eu tô tremendo Sem conseguir respirar direito Hiperventilando Sem entender Literalmente sem entender Tentando entender O que tava acontecendo Com o meu corpo Com o meu físico E tudo mais E aí cara Quando eu me dei conta Eu tava travado Em cima da pia Em cima da pia Assim Me pendurado Em cima da pia Segurado Tentando não cair Hiperventilando Respirando De uma forma Que parecia Que nem pulmão Eu tinha Que parece que meus pulmões Não funcionavam Tremendo Suando muito Suando ao ponto De encharcar minha roupa Desespero mano Sem entender nada Literalmente Sem entender nada E aí E não vejam esse vídeo Como vitimismo não mano Eu quero literalmente Tentar ajudar Quem talvez Estou passando Pra uma situação próxima E explicar pra vocês O que que tá acontecendo Lá de cá É o justo Nessa parte aí mano Foi aí Foi aí Quando eu tava normal Em casa Teoricamente Tentando fazer O que deveria fazer Durante o dia Que deu problema Que foi aí Que eu procurei ajuda Rapaziada Que aí eu vi Que realmente Eu não estava funcionando Desde que eu descobri O quadro depressivo Não é a primeira vez Que eu entro Em depressão Mas é a primeira vez E agora Eu não sei se eu vou Consigo explicar pra vocês Pra mim faz muito sentido Isso que eu vou falar agora Mas eu não sei Se você vai fazer Na cabeça de vocês Justamente por isso Por vocês talvez não sentirem Mas é a primeira vez Que parece que eu consigo Conquistar A sensação Prestem bem atenção nisso Conquistar A sensação De que existe Uma luz Que pode me tirar Pra fora Que pode me levar Pra fora Desse túnel Eu não sei se faz sentido Pra vocês Na minha cabeça Faz muito sentido Principalmente pela forma Que eu tô me sentindo Porque tudo tinha Perdido sentido E agora Parece que é a primeira vez Que eu consigo Eu começo a sentir Que existe uma esperança Que tem como sair disso Que as coisas podem voltar A ser o normal de novo Eu não sei se a analogia Faz sentido pra você Mas imagina o seu Sabe O seu personagem preferido Sei lá Sabe lá no final Quando tá tudo perdido Quando não tem mais De onde o cara tirar forças Quando o inimigo Vai ganhar E do nada Em algum momento De reflexão Não seja lá Porque qualquer coisa Ele começa a sentir O personagem começa a sentir Que existe algo A ser feito Que independente Se vai ganhar ou perder Existe algo a ser feito Eu não sei se faz sentido Mas é essa sensação É essa E tá fazendo muita diferença Porque aí você tá me tirando do buraco Eu já nem sei Há quantos dias Que eu tô sem postar aqui no canal E eu me culpei tanto Mas tanto Tanto Que o que eu tô falando agora Que eu vou falar agora Nem a minha namorada Que foi a pessoa Que passou mais próximo de mim No pior das crises Porque viu de perto as crises Nem ela sabe Isso que eu vou falar pra vocês Eu literalmente cheguei ao ponto De desistir rapaziada Eu tinha me convencido Literalmente Eu não sei porquê Mas eu tinha me convencido Na minha cabeça tava certo De que eu não conseguiria mais aparecer De que isso talvez Tivesse passado pra mim De que O meu estado atual Fosse me impedir Toda vez que eu fosse Tentar de aparecer Eu me convenci Eu me convenci De que eu não conseguiria Fazer diferença Nem na minha vida E quanto mais na vida De pessoas De outras pessoas Nessa altura Eu comecei a deixar de responder Meus amigos Responder algumas pessoas próximas Comecei a deixar de responder Meus pais E aí trabalho Foi tudo Eu comecei a sentir vergonha De sair de casa Eu comecei a sentir medo De sair de casa Vergonha de ser visto na rua Todas essas sensações Todos esses pensamentos Tudo que eu não consigo explicar Mas que tinham se instalado E estavam aqui Eu tinha literalmente Me convencido disso tudo E aí isso tudo Me traz pra onde eu tô agora Que é aqui Nessa cabana Sozinho Alguns dias já Tentando resolver Tentando resolver Tentando entender O que tá acontecendo A maioria mano Nem sabe o que rola Grande parte do pessoal Da internet Manda mensagem Inclusive isso é legal Porque muitos psicólogos Psiquiatras Que conseguem filtrar O comportamento do cara Me mandaram mensagem Pediram ajuda Estenderam a mão pra ajuda Eu puse trocar algumas mensagens Até de fato Começar a entender O que eu tinha mesmo Só que muita gente Nem entende mano Muita gente sequer imagina Muita gente vê o cara Postando a vida Teoricamente boa Conquistas O cara vê postando Um relacionamento Que tá dando certo Uma pessoa que se esforça Por ele As pessoas veem O universo Que a gente escolhe Mostrar aqui né Então todo mundo Nem imagina E quando acontece Ou o cara é vítima As pessoas olham pra ele Como uma posição De tá se vitimizando É só isso e tudo mais Até porque eu falo Em algum momento da minha vida Eu já fiz isso Por pura falta de compreensão E foi tudo isso somado O desespero Enxergar onde eu tava A sensação de talvez Uma possível luz Do fim do túnel Isso tudo que me fez Procurar um psicólogo Um psiquiatra Que fez com que eu Começasse a me tratar de fato Esse momento Esse momento é muito importante É por isso que eu tô Frisando nessa parte aqui É por isso que eu preciso Falar dessa parte pra você Porque é isso que vai Te fazer melhorar Esse clique mano Eu não sei o que instalou o meu Eu não sei se foi Eu acredito que é a soma De todas as coisas ruins Aliada ao desespero E a falta De conseguir respirar Um ar que eu sei Que eu já respirei antes Poder falar assim Cara Esse não é você Cadê aquele cara Cadê aquela pessoa É isso que vai te fazer Tirar do buraco Eu tenho certeza disso Eu comecei a fazer O necessário Pra talvez tentar melhorar Eu não tinha entendido Ainda o que tava acontecendo Mas foi por desespero E eu fiquei no desespero Até que isso se tornou Uma decisão Na minha cabeça De que eu realmente Precisava fazer tudo Que tivesse ao meu alcance Pra melhorar E aí a minha forma De fazer isso Foi o seguinte Eu calculei tempo Que eu pudesse Talvez me tratar Pra isso Eu coloquei custos Ponta do lápis Todos os custos Que poderia levantar Nisso aí Eu procurei toda a ajuda Que eu podia Toda Toda Eu realmente Iniciei um psicólogo A gente tá atrás Do psiquiatra Porque tem algumas coisas Que precisam ser feitas No psiquiatra Que já já Eu vou passar por ele também E aí eu fiz tudo Que tivesse ao meu alcance Pra poder me tratar E isso aqui Tá fazendo esse vídeo Aqui agora Faz parte do tratamento Faz parte De talvez Tentar me ajudar A mudar a forma Que eu enxergo tudo hoje De voltar a enxergar As coisas como era antes Fazer esse vídeo Gravar esse vídeo Trocar essa ideia com vocês Se eu fosse A minha decisão Não seria Não sairia Mas é uma decisão necessária E é uma decisão Que faz parte do tratamento Então aqui eu tô Manos Eu tô me libertando Das prisões Que tão aqui dentro Cara E eu sei Eu sei que é um começo agora E tem um longo caminho ainda Até as coisas se normalizarem E dessa vez Dessa vez Eu não queria falar De motivação Manos Eu queria falar de disciplina Eu queria falar Da disciplina Que me fez começar Sair do buraco Que eu tava Eu queria falar Que dessa vez Eu consegui disciplina Pra continuar fazendo O que eu preciso fazer Pra melhorar Mesmo não estando motivado Manos Porque dessa vez Eu realmente perdi Full motivação E isso só aconteceu Porque eu procurei ajuda Então manos Faça como eu fiz Procura ajuda Procura entender o problema Não se Tenta Se esforça ao máximo Pra não se conformar Com a sensação de indiferença De que tudo tanto faz De que as coisas Que você conquistou Tanto fazem De que você não tá nem Pro mundo Ou talvez Pra situação Que você tá Tenta Quando você Se quer começar A se sentir Dessa forma Ataca esses pensamentos De toda forma possível E procura ajuda Eu tenho um compromisso Muito foda Com vocês E a gente criou Essa base Aqui Há muito tempo Atrás Eu não vou deixar De fazer isso aqui Por mais que minha cabeça Às vezes me sabote Eu não vou deixar De trocar ideia Com vocês Talvez é isso Que as pessoas Do lado Do outro lado Talvez tenham Se apegar Pra sair desse buraco Mas enfim Eu queria falar Pra vocês Que eu tô lutando Lutando pra melhorar Lutando pra aparecer Lutando pra ser A mesma pessoa Que eu sempre julguei Que um dia eu seria Sabe O cara que Pô mano O cara que vai fazer a diferença É esse cara que eu quero ser Eu sinto Eu literalmente sinto Que eu tô voltando Pra esse caminho E que os passos Mais importantes Pra esse caminho acontecer De novo Pra eu estar nesse caminho De novo Já foram dados Obrigado por acompanhar Até aqui Eu espero que esse vídeo Tenha sido esclarecedor Suficiente pra você Que você esteja caminhando comigo Valeu, falou e Fui Eu quero que você imagine O seguinte cenário Você é bom Em fazer alguma coisa Te ensinaram algo Você é bom Tchau 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 Tchau